Fala, meu povo da Ana Maria! Eu sei que você vai gostar desse tema! Eu trouxe aqui a doutora nutricionista Marília Ninotti para falarmos sobre jejum. Meu Deus, o mundo inteiro tá querendo jejuar! São jejuns longos, jejuns mais curtos, mas peraí, vamos desmistificar. Primeira coisa, Marília, jejum é pra todo mundo? A maioria das pessoas sim, Bianca. O jejum já era usado há muitos anos, geralmente associado à religião, a gente já sabe disso, entre os muçulmanos. E de um tempo pra cá, as pessoas começaram a observar benefícios dessa estratégia, não chamamos dieta. Isso, é uma estratégia! Que não é também pra vida toda, ou então tem que tomar um certo cuidado. E cabe ao profissional nutricionista saber se é adequado a você ou não, nesse momento, se é antes da atividade física ou depois. Então, por isso que é uma estratégia. Pode ser que a gente recomende ou não. E não dá também pra sair fazendo sozinho, né? Essa estratégia tem que ser acompanhada por um profissional. Senão não tem os resultados que você está buscando. Então é pra maioria das pessoas, pra quem que a gente não recomenda, gestante, pra quem tá amamentando, crianças, doenças mais graves, né? A gente precisa avaliar. E também distúrbios alimentares também, a gente não recomenda. Claro, porque a pessoa já tá ali mais instável. E de quanto tempo o jejum? Aquele jejum de 12 horas, que é bem fisiológico, eu gosto do de 12 horas, tá? Mas tem jejuns mais longos. Os jejuns mais longos eu não curto, não é realmente a minha praia. Eu não curto acima de 12 horas, pra mim não é legal. Mas de quanto tempo, mais ou menos, aquele jejum clássico de consultório? O de 12 horas a gente recomenda, sim, pra maioria das pessoas. Que maravilhoso, você para de comer 7 da noite e volta a comer 7 da manhã. Isso que a natureza te pede. Super saudável, eu adoro, eu sou dessas. Isso. Só que pra ter o benefício mesmo, né, do jejum, tem que ser no mínimo 14 a 16 horas. O que você pode fazer pra começar, é começar com 12. Aí você vai passando, né, 13 horas, 14 horas, na outra semana, até chegar no 16, que é quando você começa a mobilizar a gordura como fonte de energia. Sim, mas também é por um tempo, né, Marília? Não dá também pra pessoa viver nessa vibe, jejuando a vida toda. Por isso que a gente chama intermitente. Intermitente, exato. Porque a grande questão é você ter uma boa relação com a comida, com as refeições, com o alimento. Mas é interessante a gente trazer aqui essa estratégia. Mais alguma informação importante? Então, exatamente isso que a gente estava falando, intermitente. Quer dizer, o ideal seria dia sim e dia não, inclusive pra você dar essa acionada, né, no metabolismo. Os benefícios do jejum. Por que que eu faria o jejum? Hoje a gente sabe que existe uma, a gente chama de flexibilização metabólica. O que significa isso? Você vai ensinar. Ensinar não, porque o organismo já sabe. Seus ancestrais usavam a gordura, né? A gente não tinha essa oferta de carboidratos que a gente tem hoje. Então o organismo já sabe como usar. Então você vai lembrá-lo de como usar a gordura também, não só a glicose, como fonte de energia. Então isso é muito bom. Fora isso, existe uma renovação celular. Então o que que acontece? O corpo, na falta do primeiro combustível que ele tem, que é a glicose, ele vai pegar lá aquela célula que já não tá tão útil, aquela célula mais envelhecida e vai usar como energia. Então você tem uma renovação. Fora isso, você tem diminuição de insulina, de glicose, de colesterol e pressão arterial. Então tem sim seus benefícios. Marília, e o que é permitido durante o período de jejum? Aqueles alimentos, né? Que não cortam o jejum. O que a gente pode usar? Líquidos, água, né? Água a gente recomenda, uns dois copos de água em jejum. Chás, de uma maneira geral, sem açúcar e sem adoçante, lógico. Água com limão também. E uma dica importante, na hora que você sair do jejum, quando você voltar a se alimentar, não introduzir fontes ricas de carboidratos. Pra não dar o pico glicêmico. E você não aproveita todo o processo que você tava fazendo. E o café também não corta, né? Não. O café também não corta. Legal. Fique de olho nessa estratégia, pode ser uma boa pra você ou não. E avalie sempre, ó, com essa galera faixa preta aqui. Uma nutricionista adequada. Até o próximo conteúdo.